Sinal de 13 filiais e uma filiada da Record vão ser disponíveis no site HD regional. Conforme foi antecipado por executivos da Embratel durante uma transmissão ao vivo promovida pela Unisat Telecom em outubro deste ano, a Record irá disponibilizar o sinal de suas principais filiais e de uma das suas principais afiliadas no Nordeste, na TVRO Estauane D2, da banda KU. Se tudo ocorrer como espera, os sinais serão disponibilizados já nas próximas semanas em 11-8-20-H-29-900, via site HD regional. No total, serão 13 regionais próprias e uma filiada no Nordeste. Vamos ver a lista aqui de emissores que vão ter o sinal disponibilizado no site HD regional? O sinal da TV Antena 10 do Piauí, Record Manaus, Record Minas, Record Litoral Vale, Record Cabralha na Bahia, Record Goiás, Record Rio, Record Belém, Record Bahia, Record Rio Preto e São Paulo, Record Paulista em São Paulo, Record Interior São Paulo, Record Rio Grande do Sul e também a Record Interior do Rio de Janeiro. A área de cobertura de cada emissora será informada em ocasião oportuna. As informações você pode ler lá no portal BSB, quem escreveu essa notícia foi o Lenildo da Silva, vai lá, www.portalbsb.com.br, vai lá que o site é muito bacana, tem muita informação lá sobre telecomunicação, essas coisas que a gente gosta de ver aqui no Fala Mais Online. Você também pode ler essa notícia em todas as redes sociais, arroba Fala Mais Online.